Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje trago aqui para vocês o novo Futebol Pés. Bom, esse Futebol Pés, pessoal, é um dos melhores porque tem rumo a estrelado, ser uma lenda, modo carreira. Todos os créditos pessoal desse vídeo vai para os criadores, tá? Vou estar deixando o link do canal deles aqui na descrição. Então, se você for novo por aqui, não esquece de deixar o seu like. O seu like ajuda muito, pessoal. Vocês não têm noção, galera, como o like ajuda. Então, deixe o seu like para fortalecer. E se você for novo por aqui, convido você a se inscrever aqui no canal para não perder vídeos futuros. Bom, pessoal, agora eu vou deixar aqui de enrolação. Vou deixar aqui vocês com a Gameplay. Valeu, galera! Bom, pessoal, agora eu vou deixar aqui. Bom, pessoal, vamos lá. 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 Vamos lá. , pessoal, vamos lá. Vamos lá. , vamos lá. , vamos lá. , , vamos lá. , vamos lá. , vamos lá. , vamos lá, vamos lá. , vamos lá, vamos lá. , vamos lá. , vamos lá. ., vamos lá. , vamos lá. , vamos lá. o processo que tinha uma comunidade só para ele no orkut que diria que sexys são as pessoas de nariz grande ele tá certinho tudo tudo chega né o papo nesse primeiro tempo vamos então para o segundo tempo de jogo muitas emoções para você no melhor futebol do mundo rola bola vamos para os 45 minutos decisivos a chance agora pediu recebeu a chance agora sabe muito né sabe muito fuzilou e a bola passou foi embora pediu recebeu passe de graça tenta encontrar espaço olha que grande troca de passes mandou pra fora sinta nele sinta nele andré não mano ele fez tudo certo certo é mas é o goleiro saiu bem fechando antes eu vim 30 minutos passamos nesse primeiro tempo lance dificílimo acho que o tronco estava um pouquinho a frente é eu achei o lance muito difícil parou jogada parou jogada a gente dá pra cobrança sabe muito né sabe muito sabe muito a chance agora falta marcada ajeita ajeita pra cobrança vem cruzamento vem o chute eu nunca vi um pelo tão vergonhoso e eu quero que eu quero que a equipe da tv esporto ativo pegue o lance original pra mostrar o posicionamento do árbitro que ele tava bem colocado esse vagabundo fim de papo no tempo normal você ligado ao vivo no esporte interativo obrigado a você de tudo bija tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri